Segundas impressões do capacete LS2 Vector Cara, esse capacete ele é muito leve Se não estiver enganado é algo em torno de 1,2 kg Então o conforto dele em relação ao peso é muito bom A forração dele, você comprando nas dimensões corretas do seu biotipo, também é muito confortável A ventilação é bem melhor do que os capacetes que eu já tive Então eu não posso dizer que é o melhor, mas é bem melhor do que os que eu tive Mas eu tive um Heltz articulado e é melhor do que o Heltz Com certeza O óculos escuro e a viseira cristal são muito bons, tem proteção ultra violeta Protege o seu rosto E o ponto negativo que eu consegui detectar nesse quase um ano de uso Só falta um mês para completar aí, 11 meses de uso Foi que essa entrada de ar superior aqui, fica na testa, acima da testa Quando ela está aberta, acima de 80 km por hora Ela começa a fazer barulho no capacete Isso é um barulho de plástico Plástico seco, né? Plástico batendo Aí eu estou achando estranho, né? Que barulho é isso aí? Isso aí está estranho Aí quando eu fechei essa entrada de ar superior aí para o barulho Então O barulho dele é proveniente daí de cima, dessa entrada de aço pariuro Tirando isso, o capacete é perfeito Gostei muito do capacete A entrada de palmares Capacete leve, confortável, seguro E bonito Muito bonito Aqui é a 101, a gente está saindo da 101 Destino A China é Piranhas, mas a gente vai passar por Quipapá Vai para Caruaru a 80 km Por aqui também vai para Caruaru Fica mais perto quem mora por aqui E por aqui do que ir lá pela BR-232 Ali está na 101 e a 232 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 Agora é fácil a N vindo Aqui é pista simples, né? Aqui é pista simples, né? Mão e contramão No sentido duplo Cachorro Cachorrinho, cachorrinho Tem que ter cuidado com o cachorro Porque o cachorro é feito uma criança, né? Ele não sabe que vai ser atropelado Nem que vai causar Causar a própria morte dele Pista livre Tô sentindo aqui o barulho, né? Não fecha aqui e para Entra a A por aqui por trás? Entra aqui na frente e sai aqui atrás Entra Entra o A na frente e sai na parte de trás Entra o A na frente e sai na parte de trás Esse capacete LS2 é show de bola Gostei muito e compraria novamente Vamos lá, vamos lá Acho que quando foi naquele dia, foi por aqui? Foi, foi pra Piranha, acho que foi Não, a Maceió Não, pra Maceió a gente foi pela 101 A gente saiu da 101 faz um pouquinho de tempo ali atrás Passou ali pelo nome Palmares Ali era 101 ainda Aí numa curva a gente seguiu reto Aí saiu da 101 Aquela 101 lá é que vai pra Maceió Aí esse capacete aqui, o LS2 Ele tem Ele já tem a Os rebaixos, né No EVA Acho que é o EVA Pra colocar os fones do intercomunicador Inclusive eu estou usando aqui Muito bom, cara Muito bom o capacete Ele não é tão barato assim Esse aqui custou Acho que ele está na casa dos Hoje ele deve estar na casa dos R$1.500, R$1.600 Essa estradinha aqui é muito bonita A paisagem A margem da estrada Restaurante Panela de Barro Não, ele está avisando da lombada Esse morro aqui também é tudo caro, né Lombada Teve sorte de filmar hoje que amanheceu estiado Deu uma chuvada ontem Pensei que ia chover hoje também Da outra vez a gente passou aqui e estava chovendo, lembra? Chuva que só Minha primeira viagem Foi abençoada com muita chuva Foi a primeira viagem que a gente fez com o grupo Motociclistas viajantes de escada Show de bola, meu velho Se você tiver alguma dúvida sobre esse capacete Pode deixar aí nos comentários Na medida do possível eu vou respondendo Ok? Siga o canal, se inscreva Compartilhe o vídeo com os amigos E até mais Siga o canal